Olha, o Brasil no mundo dos espumantes, para mim, ele está no topo. A gente vê, a gente acompanha, então, como que se chegou, né, voltando ao tema DO? A DO, ela apresenta dados consistentes ano após ano, então, vamos falar enquanto região, né, enquanto região produtora, porque, vamos voltar assim, ó, a gente não elabora grandes vinhos, grandes espumantes, se nós não tivermos ótimas uvas, certo? Então, a região de Pinto Bandeira, enquanto produtora de uvas para espumante, a tipicidade local, ela vem se confirmando ano após ano. Então, isso nos dá um respaldo de que o local é propício para essa produção, né? Hoje, quando a gente faz degustação de champanhe, de outros produtos, às cegas, a gente vê o espumante brasileiro se saindo muito bem. Então, é isso que nos dá a certeza de que nós, sim, estamos no topo e que está, às vezes, até acima. Então, todo esse crescimento na parte de tecnologia, investimento pesado no vinhedo, nas vinícolas, tudo isso vem corroborar para o crescimento, de modo geral, do setor, né, de todo o país. Surgimento de novas regiões, é, o Brasil é enorme, né, nós temos muitas realidades aqui, então, é, pensar que tem muita coisa para surgir ainda, né, E, enquanto produto, eu não tenho dúvidas de que o espumante está no topo, né, e muitos vinhos que estão surgindo também, tem, 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 tem muitas possibilidades de elaboração aqui, né, então, a gente vê, é, para vinhos brancos, para vinhos tintos também, em outras regiões.